Esse suspeito de 22 anos chegando na delegacia é o Lucas. Ele foi preso suspeito de planejar e explodir a residência do sargento Gusmão. O suspeito foi flagrado após tirar fotos da casa do sargento e enviar para outros comparsas que seriam integrantes do primeiro comando da capital, PCC. Inclusive, nesse áudio, ele faz a ameaça. O safadão do Gusmão chegando aí na área. Acabou de chegar, a viatura dele para lá na fina cadeira. Era hora de jogar um monte de bomba lá na fina cadeira para expulsar. Logo é tudo. Morrer logo o safadão. Ficar logo todo mundo de luto. Logo é o corretor de luto. Logo é a central. Ficar logo batalhando todo mundo de luto por causa do safadão. Após o almoço, recebemos informações que o indivíduo Lucas estaria passando informações precisas, fotos e vídeos da minha residência para uma facção, para explodir a minha casa com dinamite. Com essas informações, me locam até o local, onde quando ele viu a guarnição que foi empreendedor de fuga, porém não teve sucesso, resistiu à prisão, foi dominado e ao verificar a situação do telefone, ele realmente foi comprovado e também confessou que estava passando todas as informações necessárias para este grupo, no caso hoje à noite, efetuar o que eles estavam desejando, expulsar a minha residência. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.